Nós, brasileiras e brasileiros, vivemos sem dúvida um momento especial. Estamos diante da tarefa de continuar trilhando o caminho da democracia, o caminho da tolerância, do respeito às diferenças, da convivência democrática e solidária. Vocês, agraciados pela ordem do mérito cultural, são fundamentais para o sucesso dessa tarefa. Parabéns a todas e todos agraciados que fazem nosso país mais humano e mais rico em sua diversidade. Parabéns a todos vocês que juntos constroem, com todos nós, um país que tem de ser mais próximo, mais diverso e mais respeitoso e tolerante. Eu usarei as palavras do Caetano Veloso, da música do Caetano Veloso. Esse mundo que nós estamos construindo virá que eu vi. Recebam todos, meu abraço.